A Bíblia Essa mão de ri dela, né? Tira lá A Bíblia A Bíblia O seu coração não vai parar de pôr-lo, não vai? Agora você vê? Riddiculoso! Olhe para si mesmo, ah! Você não pode nem estar em cima Você realmente acha que você tem a força Para resistir a mim? Lembra por que eu escolhi morrer? Sim, eu faço! Eu sei que eu faço! O que você disse? Isso é impossível! Você deve morrer! Você deve morrer! Você deve morrer! O que você disse? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Não é isso? Não é isso? Você deve morrer! O que é isso? Isso realmente acontece, não é? Mila? No way! Mila? Não é? Não é? Isso é o nosso futuro para todos nós? Mas como é isso? Isso foi o Forresto? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas isso faze-te mal, Guilherme. Você está tudo bem? Oh, como você pode! Ok, Jude. Vamos lá! Right! Here we go! Right! Here we go! What I'm going to do is I've got a full seat. I've got you. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. What I'm going to do is I've got a full seat. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Eu estou sempre tão tarde! Nizza, venha comigo! Você está preparado? O que você deseja! Não! 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 Você não pode ser tão inteligente! Behold! Essa é a sua poder! A sua mão que se torne em espaço e tempo! Eu não esperarei de novo. Falei, meu irmão. Você não pode ser tão inteligente! Por que você está fazendo isso? Gaios! Por causa daqueles que foram mortos, eu vou para Olympias. E você vai voltar, Teresa Maxia! Eu não posso... Come on! Você tem que me fazer! Não! 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 Isso é verdade! Não! Não! Eu tenho você! O que você tem que fazer! O que é isso? O que é isso?